A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele vai ter uma surpresa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou matar quem fez isso Eu quero meu tesouro Eu quero encontrá-lo Quero vasculhar cada pedra Cada buraco Cada árvore desta ilha Ouviram? Ouviram? Ciente, capitão Agora mesmo Volte para o navio Pegue os homens Vamos passar a noite aqui E os prisioneiros? Tragam-os com você E o resto Tranquem todos Ciente Vamos Tragam-os A CIDADE NO BRASIL